A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, nós estamos em mais uma oportunidade especial aqui no nosso canal, onde nós, mais uma vez, temos o privilégio de estarmos reunidos para juntos orarmos ao Senhor, neste momento especial, neste horário aqui do nosso canal, você que nos acompanha sabe que todos os dias, neste horário, nós temos aqui o nosso ato profético, a oração poderosa do Salmos 91. Eu tenho certeza que você conhece o Salmos 91, é um Salmos que representa proteção, livramento, vitória, todos os dias nós estamos aqui neste ato profético, porque nós cremos que através da leitura destes Salmos, Deus vai estar blindando, protegendo você e a sua casa, nós estamos ficando revertidos dessa armadura espiritual contra todos os ataques do nosso inimigo. Então, eu convido você, você que precisa de uma oração, talvez você que não consegue dormir direito, sentindo insônia, você pode estar debaixo de uma opressão maligna, você está em uma batalha espiritual, no mundo espiritual, uma batalha travada contra as nossas vidas. E nós precisamos orar, e é por isso que todos os dias neste horário nós oramos, por quê? Para que você possa ir dormir tranquilo, para que você possa descansar, para que você possa sentir paz, para que toda opressão maligna caia por terra da tua vida. Por isso, não vá dormir sem antes receber esta oração. Receba, fique aí atento, fique até o final, participe conosco deste ato profético, porque nós lemos aqui o Salmos 91, em seguida oramos pela tua vida, e eu tenho certeza que a sua vida, a sua casa, o ambiente em que você vive será diferente, porque nós estaremos aqui orando e todo mal vai ter que cair por terra. Antes de iniciarmos, eu peço que você deixe o seu like, seu joinha é muito importante, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho, para receber todos os dias orações como essa aí no seu celular, tá bom? Você tem toda a liberdade para colocar nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, assim nós estaremos orando e intercedendo pela tua vida sempre, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos, aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais, onde você pode estar nos seguindo lá também, conferindo conteúdos exclusivos lá também, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos, eu não posso deixar também de falar da nossa campanha das cestas básicas, que está aqui na tela, você que pode nos ajudar, faça a sua oferta. Nós estamos aí nesta campanha, essa árdua missão, porque hoje em dia você trabalhar com missões e você precisar até mesmo colocar a cara a tapa aqui e pedir, nitidamente pedir ajuda, é difícil, irmão, porque cada vez que se passa mais as pessoas têm resistência em contribuir, mas está difícil a contribuição, mas eu estou aqui, é o projeto que Deus colocou no meu coração e eu vou continuar insistindo, está aqui na tela. Você que pode me ajudar com o valor de uma cesta básica, eu tenho certeza que aí do outro lado tem pessoas que podem me ajudar com 90 reais, que é o valor de uma cesta básica. Não vai fazer falta para você, vai fazer diferença para aquela pessoa que está precisando de alimento. Você tem noção que neste momento tem pessoas que não têm nada para comer, que têm pais e mães, que têm filhos que neste momento eles não sabem o que vão fazer. É necessário a igreja chegar neste momento e fazer esse trabalho missionário, ajudar essas pessoas nesse trabalho missionário. É por isso que eu estou aqui colocando à disposição, o meu rosto, a minha cara a tapa para pedir para você humildemente, nos ajude. Está aqui a chave Pix para que você possa fazer a sua oferta. Se você pode me ajudar com uma cesta básica, faça a sua oferta no valor de 90 reais, faça a sua transferência. Você vai estar semeando na obra de Deus, vai estar plantando uma semente em uma terra que é fértil, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, pelo contrário, Ele vai multiplicar sobre a tua vida. Mas é só 90 reais? Não, você pode ajudar com aquilo que você conseguir. Qualquer valor é bem-vindo. Nós estaremos aqui orando e intercedendo para que Deus possa multiplicar sobre a tua vida também. Tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos lá ler o Salmos 91. Em seguida, eu quero orar por cada um que está participando desta live. Feche os seus olhos, você que pode. Se você quer acompanhar a Palavra de Deus, aqui na descrição tem aí o Salmos 91. Se você quer abrir aí a Bíblia Sagrada e acompanhar na sua casa aí também, pode acompanhar. Porque isso aqui não é simplesmente uma leitura, isso aqui é um ato profético do Salmos 91. E eu tenho certeza que através deste ato profético, Deus vai mudar a tua história. Vamos lá? Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Salmos 91. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Querido e amado Deus, nós oramos agora para que o Senhor possa nos proteger contra todos os ataques espirituais. Blinda, Senhor, a cada família, a cada lar, contra toda seta maligna, contra toda palavra de maldição que foi lançada e que o Senhor possa entregar vitória ao teu povo. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade na tua presença. Repreenda, Senhor, o acidente. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos livra, Senhor, de todos os perigos. E que através deste ato profético, o Salmos 91, que representa proteção e livramento e vitória para a nossa vida, o Senhor possa entregar vitória a cada um que está participando desta oração. Alcança, Senhor, e abençoa cada família, a cada lar e entrega vitória. Atenda, Senhor, a cada necessidade, a cada pedido de oração. E que o Senhor possa derramar das tuas bênçãos sobre cada lar. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua casa, a sua família, está sendo abençoada através deste ato profético. Que Deus abençoe você e continue conosco. Se até aqui você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. E se você crer que através deste ato profético a sua vitória é garantida e que Deus está blindando e protegendo você, você vai comentar aqui. E profetize e coloque nos comentários a seguinte frase. A minha casa está protegida pelo Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua casa. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui às seis horas da manhã com o nosso devocional. Eu quero contar com a sua participação. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.